9h23 da noite, dia dos namorados 2023, esse sou eu, o mesmo de 5 anos atrás, e agora eu vou mostrar um primata, ali está vindo o maior primata de todos os tempos, caramba o bicho voltou de novo, aqui está ele, cluff shadow, gravei, tenta gravar e abrir a porta beleza, vou abrir o portão aqui, venha só um relato, conteúdo crash, leo passou mel, o gato, a mel está na casinha ainda, está, putz, velho, putz, velho, valeu, meu, caramba a bichinha está tristinha, né mano, mal zoado isso, mas agora já está melhorando, dá uma declaração aí para os jovens, jovens, saem da internet, obrigado mano, aqui ó, 010, qual a chance de eu ser assaltado, ter lá em casa, é melhor, melhor guardar, valeu, valeu agora falam, falam, tamo junto, pode postar